Tem-se uma vasta experiência no setor público e agora como vereadora, como foi a decisão de se tornar, de se candidatar, na verdade, para esse pleito de 2024? Bem, na verdade, a gente quando vai ser candidato, você tem que primeiro ouvir o povo, saber se é da vontade do povo, porque é o povo que lhe coloca nessa cadeira a qual a gente vai ocupar a partir de 1º de janeiro. Então, assim, mas tem todo um histórico, lógico que eu tenho uma história, como você falou, de gestão pública que me filiava, que me dava um suporte para que eu pudesse ser candidata. Então, foi com todo esse trabalho desses 28 anos, foi ouvindo a população, foi ouvindo por muitas vezes na própria prefeitura, atendendo as pessoas, porque eu gosto sempre de frisar, Emanuel, que lá no meu setor é um setor burocrático, que eu sou da controladoria, sempre fui de setor financeiro, controladoria, sempre setores administrativos. Mas eu sempre tive esse cuidado de atender as pessoas, ter atenção com as pessoas, sempre ouvir as pessoas, eu sempre tiro amanhã do meu trabalho para que eu possa atender a população de um modo geral. Então, isso me credenciou junto à população para que eu pudesse também, uma das credenciais, para que eu pudesse ser candidata. Não só ela, lógico, né? Mas isso me facilitou e eu ouvi por muitas vezes da própria população, a senhora tem que ser candidata, eu acho que a senhora seria uma boa política, a senhora seria uma boa variadora, porque a senhora tem atenção com a população, a senhora escuta a gente, a senhora encaminha. Então, você vai guardando tudo isso ao longo da sua vida. Afora isso, tem, como a gente já bem falou, a grande experiência político-administrativa, porque você está lá no setor administrativo, mas não tem como a política não estar junto, né? Porque, principalmente, o setor que eu trabalho, que é a controladoria, onde a gente começa desde lá da captação do recurso, passa pela controladoria, até a fiscalização dos contratos, né? Da execução dos contratos no município. Então, a gente praticamente participa de todo o processo administrativo da prefeitura. Então, mais uma credencial para que a gente pudesse estar preparado. Afora isso, também, a gente ouviu nossos grandes dois líderes, que é o Cirilo Edmilson, eu não posso deixar de frisar isso, né? E aí, teve um certo momento em que o doutor Cirilo se afastou para ser coordenador da campanha do Roberto Cláudio, eu me lembro muito bem disso. E o doutor Edmilson, ele é muito observador, né? E ele, observando aquele meu jeito ali com a população e atendendo e dando um jeito de encaminhamento, aí ele, como carinhosamente ele me chama, eu vou repetir, porque eu já falei uma vez, de maguinha, ele disse, maguinha, você tem jeito para a coisa. Mas, candidato, eu digo, não, doutor, eu não tenho muito, eu não gosto muito dessa questão dos palangos, eu sou mais da, né? Dos bastidores. Dos bastidores e tal. Mas, a gente foi, né, alimentando isso e foi ouvindo, ouvindo outros colegas e conversando, enfim, uma somatória, né? De muitas coisas, como aqui já falei e outras mais, que nos credenciaram a estar, né, como candidata e, graças a Deus, a lograr risco e ser tão bem votada, mais votada, por sinal, né? Que até nos surpreendeu, na verdade, né, a votação. Mas, eu tenho certeza que é o reflexo de muito trabalho. Muito trabalho e muita dedicação à população de Xeramubim.